Coraíça, não é? Coraíça, não! Meu marido, que minha gente ama com o meu corpo Aqui fica um Mata, não é? Eu vou fazer o que eu faço, e eu vou fazer o que eu faço Não, amor Eu não vou fazer isso, não é? Eu não vou? Não, não vou, eu vou fazer isso Não, eu vou fazer isso Não, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso isso aí que, eu só devo usar muito, muito ambigua eu só vou fazer isso aí, tudo bem o brindar, o brindar, o brindar. Estou mais bom? Acho que, galera, eu estou com um homem que pra porque eles estão fazendo nada. O que ela faz, por que ela está fazendo nada? A gente tem um homem que se vê a pena. E o que você tem que receber? Eu estou com ela Eu estou com ela Eu não estou com ela Eu estou com ela Eu estou com ela O que você acha com você? Muito Angu! E aí E aí Você fala Com o que você quer dizer? Com o que você quer dizer? E aí E aí E aí E aí A Macrego Њ cheira que você tá vitando N Я te faz Não é isso? Você é Né? O que é 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 que é? E é a Macrego E é que é que é que é que é que é que é o Alívio A Macrego É que é que é que é a Macrego ah, vai, na ah, oh vai, vou vai, vai, voi vai, vai, vai sérioso tá, tá tu morreu, né, meu púnki a outra, que vem a pêlter tati? tá, tá tati, você, vai, tu tati, a chance esse cara é que eu vou morrer tu não é que é que eu que eu que eu que eu que eu eu vou que eu que eu vai que eu que eu Acidando agora o bairro, eu te amo para ele. O que? O que foi ele? Ele me disse que se torna a bichama. Ela só tem que iria. Ele disse que, eu saia, ele era um bicham, ele era um bicham. Ele era um bicham, ele era um bicham. Eu era um bicham e ele era um bicham. Hum, hum. Ele era um bicham. É um bicham. Ele era um bicham que fossem bicham. Vinhane! 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 É, é... O dão! A baileira! Vinhane! 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 Asa, Kuna a baileira! Porém é muito mapeúdi! Asa, mas é que o senhor não é aqui, a cama aqui! Vinhane! Aplausos . . . .ą . . . o 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